Patio Bicho Patio Bicho Salve, salve galerinha Chegamos aqui com a Dudinha Tem uma porva lá Vamos tentar Ver se chegamos nela Vamos colocar a 10 aqui na Dudinha Galerinha, essa máquina aqui ela segura Travada a posição dela Ela tá boa Eu vou jogar no acrílico aqui Pra mim não arriscar Matar a trava e alguma coisa Porque a posição dela tá boa E essa garra aqui tava bem ruim a trava dela Então eu não posso arriscar Tá vindo focozinho, né Dudu Não, tem que ter espaço Essa coisa pra toda a pêndula Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Eu tento nela Eu não sei, né? Eu não sei Deixou antes do que devia Caiu galerinha A jogada que eu queria era ali Posso tentar? Vou ter que fazer um pêndulo, galerinha Pra tentar puxar no pêndulo Igual eu puxei Eu vou tentar o pêndulo Tentar puxar lá Ou joga você igual você jogou na parte de trás Pra jogá-la mais pra baixo Vai Faz o pêndulo você Se você errar vai perder só uma jogada Dá chato Não, mas sim Só reto Nem queria mesmo ver Não, eu acho que é no coloridinho Se você fazer um pêndulo Vai acertar o coloridinho Ou vai nesse mesmo Faz um pêndulo nesse aqui Se você acertar Você joga ele aqui A última Não, a última Vai colocar duas e cinco Antes Mais pra cá Mais Aí agora Isso Isso Isso, Duda Ah não Você não tem trocado dois lá? Acabou aqui Ah não, Duda Ah, você merece tirar Tem que ser o coloridinho Não, o primeiro eu tirei esse Porque Para não arriscar Mas vai ter que fazer um balanço E a mesma coisa Não, mais pra cá, Duda Não, agarra, Duda Aí, agora Faz o pêndulo lá Que você puxa ele Igual você fez antes Não, Duda Duda, faz o pêndulo, filhão Não Não Olha, eu jogo parado Mas se você fizer Mais pra cá, né Aí Aí Você tem que ter feito O pêndulo igual você fez antes Não quero mais Não quero mais Só fazer o pêndulo igual você fez antes Eu tô com o pêndulo Ah, não Você não fez Calma, você calma Vai lá, Duda Vai Você vai tirar Você queria tirar Você puxou ele É tão bonito Dali, ó Agora Vai Meta o pêndulo forte Aí Agora você vai fazer o pêndulo lá Nesse aqui, ó Então vai aqui lá Não precisa ter medo Você errar Só vai perder a jogada Forte Isso Olha aí, ó Olha aí, ó É que ele é pesado, Duda Mas era aí É isso aí É o que você fez Jogando pra cá Isso aí, tira ela Pelo menos Vem mais uma Porva Ah, lá Você vai ser o meu Do dia tirou Valeu, galerinha Caça, adoro o dia Sim